Salve aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Twic, mano, e galera, eu tô aqui pra mais um vídeo de Fortnite aqui no canal, cara É, mano, antes de começar o vídeo, eu quero dizer que infelizmente eu não consegui gravar a live mostrando o evento do Marshmallow, mano Eu cheguei tarde, mas quando eu vi, já tinha acontecido, até esperei no modo tumulto especial, mas não deu certo, mas... É isso aí, mano, nos próximos eventos com certeza eu vou estar mostrando pra vocês, mas hoje, mano, eu tô aqui pra mostrar pra vocês, é... Como é que eu consigo evoluir o estágio do... desse skin aqui nova, da skin secreta, né, velho, que é o rei do foco, quer dizer, que é o prisioneiro, velho E pra me ajudar aqui, eu tô com o meu amigo Iago, fala aí, Iago E aí, galera Bora, mano, já tem uns caras caindo aqui, velho, peraí que eu tô com uma pump aqui, velho Onde é que fica essa porra logo? Ela fica aqui em cima Provavelmente vai morrer, então me diz aí, vai, onde é que tá Já tem que ir no castelo Peraí Tem que ir lá em cima, aí vai ter que ir de um lugar Aí vai ter uma mesinha com vários papéis, aí tem que ir lá, aí vai ter uma chave Lá em cima mesmo? É Mais um e morre Aí porra Beleza Deixa eu pegar essa armadilha aqui, o Shudon me ajudou demais Beleza, bora pegar essa pampé azul aqui também O cara quase me atuando, bem que ele era ruim de mira É verdade Deixa eu só me rir lá aqui rapidão Lá em cima é o mesmo? É aí em cima É Beleza, tô indo lá Outro Shudon aqui, ó, o meu de beleza Bora tomar aqui Aqui Essa aí, essa mesa aí, ó Oxe, não dá, não tá aparecendo nada Aparece uma chave aí, ó Onde? Ah, vai nessa aí Ah, que é essa aí É, uma chave aí, você vai desbloquear ela aí Caralho, é só esse, esse aqui também não consigo não Não Caralho, velho Caralho, velho Onde é que eu pego as outras, só dá pra pegar essa aqui por enquanto? É, por enquanto só essa Caralho, legal, mano São quatro estágios, filho Só dá pra pegar um estágio por enquanto agora? Não dá pra pegar mais um, não? Não, porque tem só um estágio Ah, então beleza, velho Enquanto sair o próximo estágio, eu... Eu coisa, velho Beleza, então, galera Vamos lá, mande esse aqui pra ver se a gente consegue matar uns caras Mesmo com o Iago morto aí, velho, infelizmente Vamos ver se a gente consegue fazer uns killzinha aí E bem, eu sei que eu não vou ganhar, mas beleza Bora tentar rushar uma gameplay aí Interessante Tu morreu com o Iago, cara, o cara tá com que arma? Eu tinha caído, aí o cara pegou uma arma pra frente O problema é que a safe não tá aqui E eu vou ter que descer de pico polar Que é um negócio um pouco difícil Porque pico polar é muito alto Tu acha que pico polar vai descongelar? Depois que coisa é? Eu acho, cara Acho que ele vai descongelar e vai ficar a todo lado Não vai ficar, opa Não vai fazer sentido se de congelar, tipo, criou um castelo Tudo aí, do nada o castelo vai sumir Como se tivesse, sei lá Só se no evento do rei do gelo contra o rei do fogo Aconteça alguma coisa que faça tudo isso sumir É que tô falando que tem teoria Acho que esse castelo é do rei do gelo Rei do fogo, quer dizer É do rei do fogo? É, tá tendo teoria aqui, é Tô louco Opa, aqui minha salvação, velho Boa Tu tá ligado que tem um emblema bem aqui, né? A cara que traz É, eu tive uma categoria Vou ver todos Boa Outra papel azul humilde Já tenho Bauzinho aqui, bora ver se tem um shieldão pra gente É o Gloob Gloob Não Na próxima atualização acho que já aparece a chave Na próxima, o que? Atualização, acho que já aparece a chave Sério? Eu acho que é Tu descobriu esse estágio aqui por causa do vídeo do flex? Não, eu tava jogando com o Rodrigo e o K1 A Rodrigo tá sabião Aí depois que eu tô ouvindo pra Lara, aí eu vim perder Ah tá Eu vi no vídeo do flex O flex tá prova que o bosque armorioso vai sair? É Tão dizendo isso Eu vi um vídeo teórico disso Por causa que tinha umas pedras apontando pro bosque Não sei o que Estátua de pedra Tipo Vamos ver o que acontece É, olha Tem duas estátuas olhando pra lá É, velho Beleza Bora usar aqui então galera O jump é aqui mano Que é sucesso Vamos jogar um pouco safe Que é melhor Eu vi que tem mais um lootzinho bom aqui pra gente Não tem, beleza A gente tem que pegar muito recurso por causa que a gente tá no solo contra dupla Então beleza Pode ser Não, não, não Eu sou ruim É ruim não É ruim não Puta que pariu Foi mal aí FriendFamily Vou cortar essa parte Então bora lá galera Mano Quer que tu ia dizer? Já tem cara ali embaixo Quer que tu ia dizer? Pelo menos se o cara for pegar o pé de ele vai morrer até daqui É Mas eu acho que não tem ninguém lá Ou tem É É Então é É Boi É Mas é que foi um boa ideia Se o cara for tentar Ele só tem Ah mas bem que ele pode construir né Mais de boa Ô tu Eu vou trocar minhas pedras do controle Que tá acabando Beleza 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 Já tem avião por aqui Não vou nem meter em crenca não Não vou nem meter em crenca não Velho Beleza Galera mano Eu tô muito Porque eu não consegui ver o evento Velho O evento foi 4 horas Eu tinha visto que ia ser 5 horas Só que na verdade foi 4 Velho Eu tô muito puto mano Mas se bem que tem cara aqui Tem cara aqui perto Beleza Tem cara vindo de lá Talvez Ali mano Ali os caras ali Os safados ali velho Vou até ficar aqui Atrás da árvore mano Não quero meter em confusão não Com certeza deve ter Deve tá vindo o cara dali velho Mas beleza mano Barulho ali em cima Regraude ali Não tem ninguém Beleza Na frente Voltou Yago Voltei Beleza Tinha uns cara de carro aqui na frente velho Mas Deram o pé Vou logo pra próxima safe Vou usar Jump aqui pra ir pra próxima safe Cuidado no nível de força É velho O bosta que é tenso Lá é um pouco difícil de ver por dentro das árvores Que foi? É um pouco difícil de ver por dentro das árvores Lá é mais ou menos bom porque dá pra você se esconder né um pouquinho Como eu tô solo Não é que essa skin que ela é preta Não dá pra você Olha o racismo Não 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 Vocês aí tão brincando Oito Nove Se alguém destruir isso aqui eu ia ficar muito puto Opa agora vai Não Não Dá pra você colocar um Beleza Beleza Eu concluí muito rápido até a semana nove velho Porque pra conseguir a skin aqui ela precisa concluir a semana nove né se não me engano Todinha Não 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 precisava concluir só com quatro Quatro O que tá faltando Vou ter um inquireiro na cara E que não Pensei que eu tinha concluído tudo já Agora tem ele já O que o papel é de você A 10 Deixa eu ver a safe tá puto perto É da hora que Tá o prisioneiro Aí ele tá lá Um deserto Dando uma fogueira É velho Eu vi isso aí Vídeo do Flix Consegue muita coisa Vazamento assim Que? Ele conseguiu muita coisa Quem? É os caras Eles acham O vazamento Muito rápido Eita Eu venho aqui É que tem cara Da app Que eles mandam Pelo Parece de seu turno Tô ligado Tô ligado É dois É um em cima Ló Deve estar de sniper Onde? O cara do avião Tem dois Eu jurava que era um cara ali Beleza Ao usar aqui Ao usar um dia pra ele também Parece Eita porra A água Essa pessoa é um pouco dura Pode até ser Mas não Melhor do que Eu Fui que ela levou Nossa Essa é a hora que eu morro Ah não Puta que pariu Onde tem cara Atrás Tem cara Atrás Mano É foda Deixa eu ver Esses bosses Estão vindo aqui Os caras estão na mira em mim Vai tá vendo ali Tô Tem um atrás Você botar A cabeça Na galera E tem um cuidado Dos caras Dizinho Eles usaram o pad Os pede Usaram Não vou usar não Dá pra eu chegar ainda Eles foram pra lá né Eles foram pra lá Beleza Eu acho né Espero É Eu tenho Tem que calar A frente Com as fogueiras Fazer uma base aqui Se eu tivesse fogueira Vale o GG Mano Mas não tenho não Só uma boa Aí fode Mas eu tenho um minuto Quando der 30 segundos Eu vou Pegar um Farm aqui Você abre Já tem muita madeira Tá sozinho Que foi Tá sozinho Apesar de muita madeira É velho Tô com muita madeira não 140 De madeira 110 De madeira No total 250 De recursos É Sai por aqui Acho que não tem Ninguém vai chegar Pelas costas aqui não né Acho que não Só os caras lá de cima Que devem estar viradinhos Usaram o jump ali também Será que você vou pro jump ali? Não sei Acho que eu vou É Quanto minuto Tem 5 segundos Eita porra Ai caralho Pior que essa sentira Dando pra caralho É mas eu acho que dá pra fugir Um pouquinho Pode ser corre mais que ela Que? Pode ser corre mais que ela Se não me que eu não levei Dando aqui Opa Aqui 4 4 Ah dá Mano tu acha que isso aqui é screen Véi na moral Dá pra esconder nessa casa Eu acho que é nessa casa Que tem várias maçãs Mesmo se tiver Não dá pra ir não E nem pra ir de carrinho não Ah é Nessa casa Nessa casa tem Um negócio Um portal Mas se eu for 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 Pode ter gente lá Véi Aí Dá emboscada Se eu for Será que dá pra ficar nessa casa aqui Será que dá? Não Cuidado Opa Vem tomar o dela ali Onde? Ali Ali eu tô Vou Dando De queda Caralho De nada Meu recurso Acaba Nossa Nossa Tio Tô Tô Tudando Por aí Que alguém tomou Um dano de queda Calma aí tem 14 pessoas 12 né velho não dá pra ganhar isso aqui não você fica escondido de cada um dano de padrão aquele dano de lado que ninguém eita porra 22 é bom minha praia de na frente quer dizer a cabeça acho que tirou a história e tu acha deu calma aí eu tô com a senhada não é velho se tivesse menos gente mano o problema é que tem muito nego vivo velho olha ali bastando ali ó o cara tava passando ali ó e a pará de dia vai morrer e água é bom que o cara vai lutar e já tem um cara bem ali vai quer ver deve não é com certeza né cara o tanto de luta não dá pra ir não tá doida tem cara ali e aqui também é dois vezes é nada eu acho que estou tirando o camuflaque e não tem que sair e não sei que lá não pode nem vou nem atirar não vai se eu tirar se bem dá para tirar né mas não dá para tirar velho nossa pesada é aí é foi fode foda você é louco aí tô com vida para isso não que ele fez uma janelinha ali ela se pegou por trás eu tenho lá em cima velho tem alguém atirando e eu sei que aqui andando e fica aqui atrás hoje aqui atrás eu acho que é sério ó tão treitando ali vão derrubar boa vão derrubar tão me ajudando eu acho é só dois que falam aqui o que eu sou pra que lute ali vai ver que eu vi que eu vi que lá a mano o cara chegou costa velho caralho mas foi boa fiquei não possam até que boa vai sair mano deixa o seu like se vocês gostaram não se inscreve no canal e é nós valeu pela participação e agora é nós velho falou